Música Oi Fabrício, para você ver a torre do amortecedor, olha aqui, olha a base como é que está, está vendo? O batente e aqui a base onde bate, olha, olha o estado disso, cara Mano, dá só uma olhada nos parafus aqui embaixo, olha, está vendo? Olha o que os caras fizeram, meteram calça aí debaixo, olha, para poder colocar o prisioneiro E não foi suficiente, olha, e não foi suficiente para prender, para poder forçar para não parar de jogar Aí com a vibração, olha, as porcas soltou, eu vou ter que colocar mais porca aqui, olha Porca dos dois lados para dar mais junção de aperto aqui, olha, entendeu? Aqui, olha, o bagulho está feio na foto de Fabrício, olha, vai para você ver, olha Aqui, olha Legenda Adriana Zanotto